E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, foi sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome Foi sete do silicone, foi sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome E até pra tu ser puta, tem que ser inteligente E até pra tu ser puta Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda Alô, mais G-Drive, o pen-drive dos artistas Alô, aí o safadinho E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteira E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda E o que? Foi sete do silicone, com sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome Foi sete do silicone, com sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome E até pra tu ser puta, tu tem que ceder E até pra tu ser puta, asga Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar perente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente A música show, tem que respeitar Vem, a louça é que percebe Chama o bicho A louça é que percebe A louça é que percebe Asga